Oi gente, vídeo novo no canal e hoje nós vamos falar sobre os deveres de mulheres e homens na palavra de Deus como as mulheres e como os homens devem ser nos casamentos, ok? Então assiste o vídeo todo, nós vamos meditar na palavra e deixando claro aqui que tudo que Deus deixou para a gente na Bíblia graças a Deus por nós termos a Bíblia que é o nosso manual de vida, tudo que está ali é para o nosso bem mesmo as palavras mais duras que você possa encontrar na Bíblia, você pode ter certeza que sempre foi, é e será para o nosso bem como eu acabei de falar, a Bíblia é o nosso manual de vida então vamos meditar na palavra, nós vamos ler o livro de Efésios 5 a partir do versículo 22 Pega sua Bíblia de papel ou sua Bíblia no celular e vamos acompanhar essa leitura que vai edificar a nossa vida, bora lá? Vamos começar a ler Efésios 5 a partir do versículo 22 Vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa Sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes Mas santa e irrepreensível Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres Como as seus próprios corpos Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne Antes alimenta e sustenta Como também o Senhor a igreja Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos Por isso, deixará homem seu pai e sua mãe E se unirá a sua mulher E serão dois numa carne Grande é este mistério Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja Assim também vós, cada um em particular Ame a sua mulher como a si mesmo E a mulher reverencia ao marido Como nós lemos nas escrituras agora Acabamos de fazer a leitura Foi só uma leitura Agora a gente vai fazer a parte de reflexão O Senhor Deus deixou bem claro ali Para nós Que nós mulheres Devemos sim Ser submissas ao nosso marido Mas esse submissa, gente Que muitas pessoas levam ao pé da letra Jesus não quer que as mulheres Sejam capazes de nenhum homem Sejam um objeto para os homens pisar Usar, abusar e pisar Não Não é isso Até porque Deus tem um amor imenso pelas mulheres Tanto é que quando Jesus apareceu Quando Ele ressuscitou A primeira pessoa que viu Jesus foi com a mulher Então Jesus tem um amor imenso pelas mulheres Pode ter certeza disso Então Ele não ia deixar uma lei Um mandamento, uma ordem Como você preferisse ser chamado Uma orientação Que fosse para fazer com que as mulheres Tivessem que ser humilhadas Servisse só como algum tipo de objeto Para algum homem Para o seu esposo, por exemplo Aqui nós estamos falando de pessoas casadas Nessa passagem aqui A gente não está nem falando de pessoas Que está namorando, está noiva, está se conhecendo Não Aqui são para pessoas que são casadas Então existem muitos homens por aí Que não tem nada de Deus Que não vão nem para a igreja São alcoólatras Usam todos os tipos de substâncias ilícitas Às vezes são agressivos Mentalmente e fisicamente com essas mulheres Mas joga assim Ah, lá naquela Bíblia lá Está escrito que você tem que ser submissa Então você tem que fazer o que eu quero Como eu quero e na hora que eu quero Não Não é dessa forma Você submissa É ser uma mulher sábia Prudente Uma mulher que esteja ali para auxiliar Porque se você for parar para pensar Friamente mesmo Nós mulheres Em algumas coisas Nós somos melhores Nós fazemos melhores Do que os homens Como também Em muitas outras coisas Os homens fazem muito melhor Do que nós Mulheres Então o que é isso? Essa submissão que Deus quer passar para a gente É que a gente tem que ser auxiliadora Está ali para ajudar Uma mulher sábia Quando o homem é casado Com uma mulher sábia Ele tem uma bênção dentro da casa dele Como na palavra fala Bem claro Como é preciosa Uma esposa virtuosa Então uma mulher sábia Ela é submissa Mas ela não é capaz Ela nunca vai ser capaz Ela nunca vai servir De utensílio para aquele homem Jamais Porque não é isso que Deus quer da gente Gente Se você aprendeu em algum lugar Porque gente A cada coisa que a gente vê por aí Eu acesso muito a internet Eu vejo muito vídeo Aqui em casa A gente não assiste TV aberta Não tem A gente só assiste Ou Netflix Ou aqui pelo Youtube mesmo Porque a gente assiste muita coisa Mais no Youtube até Do que pela Netflix Então a gente assiste Vários programas De várias igrejas De vários pastores Enfim Nós gostamos de assistir E é um direito nosso de assistir E eu te aconselho também a assistir Que é muito bom Senão você fica só assim Não Você tem que ver o que está acontecendo Dentro das igrejas Existem pregadores Pregando exatamente isso Que a mulher tem que ser completamente Subministra Que tudo que o marido falar Para ela fazer Mesmo que sejam as coisas erradas Abomináveis Por Deus Mas porque está escrito lá Eles interpretam de uma forma Que não é real Deus nunca vai querer Que nenhuma mulher Seja humilhada Maltratada Desrespeitada Só porque ela é casada Com esse homem Isso não dá direito A um homem nenhum De maltratar E de respeitar Pelo contrário Senhor Deus Fala nessa mesma passagem Que a gente leu ali Que os homens Eles precisam Amar As suas esposas Cuidar Da mesma forma Que eles cuidam Do corpo deles Eles não tomam banho Eles não se alimentam Eles não se cuidam Então é assim Que o homem O homem de Deus O homem de cará Ele cuida Da esposa dele E bendito É o homem Que tem em sua casa Em seu lar Uma mulher virtuosa Porque a mulher virtuosa Ela é submissa Com certeza Ela está ali Para ajudar Ela está ali Para auxiliar Ela sabe A cabeça Desse relacionamento Em primeiro lugar É Deus Depois marido E depois ela Ela sabe disso A mulher sábia Ela sabe disso Mas Muitos homens Aí Como a gente Estava falando Não tem nada De Deus Enche a cara De tudo Que você possa imaginar E ainda fala Não Você tem que fazer O que eu quero Está escrito Lá naquela Tua Bíblia Lá naquela Tua Bíblia Fala lá naquela Tua Bíblia Não mulher Se você está passando Por um relacionamento Assim Não interessa Se você é casada Há 100 anos Não interessa Você tem que buscar ajuda Você tem que buscar ajuda Espiritual E se for o caso Mais sério ainda Você tem que buscar Ajuda Com alguém Que possa resolver Isso Na forma da lei Porque Homem nenhum Pode Tratar Uma mulher De forma abusiva Isso não é A vontade de Deus Isso não é Permissão de Deus Ele quer Que a mulher Auxilie o homem E o homem Ame a mulher E que a mulher Respeite Também Coloca ali Que as mulheres Também tem que respeitar Porque quando o homem Também É casado Com uma mulher Tola Uma mulher Tola Ela com as próprias mãos Ela destrói Aquele lá Então Ali Nós acabamos de ler O manual De sucesso No casamento Quer ter sucesso No casamento Sério Que está ali Você vai ter sucesso Ah Andrei Mas o meu marido É difícil Complicado Se ele é difícil Complicado Busca ajuda espiritual E como eu falei Da pouco A gente não repetir Gente Mas A gente tem que repetir Mas se ele é Ele está passando Dos limites Você já era Para ter buscado A ajuda Há muito tempo Você ainda não buscou Não? Você ainda está aí Sentada Se sujeitando a isso Você é valiosa Você é preciosa Você é um vaso Você tem perfume Agradável Perfume de Jesus Então não se sujeite A Ser usada Como Um tapetinho Para limpar os pés Em cima de você Não Deus quer que você Seja amada Respeitada Cuidada Valorizada Valorizada Pelo seu esposo E você Também tem que fazer O mesmo Por ele Auxiliar Orientá-lo Fazer aquelas coisas Que você faz Melhor Você ajuda Ele fazendo E as coisas Que ele faz Melhor Ele faz Para te auxiliar Então os dois Sabe Nessa sintonia Um ajudando O outro Um amando O outro Um respeitando O outro Fazendo assim Tudo vai dar certo Meu bem Mas Lembre-se Jesus É o cabeça Cabeça De qualquer relacionamento Quando Jesus Está na frente Com cabeça Mesmo Você pode ter certeza Lutas Claro que vem Não existe Casamento Casamento Conto de Fábio É aquele que a gente vê Nos filmes Né Que você vê Assim o casal Nunca Nenhum momento Ai Um não ficou chateado Com o outro Gente Se acontece Isso é raríssimo Mas São momentos Coisas Que passam Você não pode guardar Sentimentos ruins Dentro de você Você tem que sentar Você tem que conversar Você tem que Colocar O que você está sentindo O que você não está sentindo O que você gostou O que você não gostou E resolver Quando tem amor Tem carinho Tem cuidado Tem respeito Na verdade Tem perdão Tem beijo Tem abraço Enfim Amar É muito bom E Jesus Né O Senhor Deus Ama o casamento O casamento É bênção Casamento É bênção Na vida De uma mulher E de um homem É bênção Casamento É bênção Então Que seu casamento Que o nosso casamento Seja abençoado Por esse Deus Que cuida da gente Com todo amor E carinho Que Deus abençoe Todas as mulheres Seja sábia Seja sábia Seja sábia Seja sábia Sábia Porque A mulher sábia Edificar O seu lar Olha só O que está aí A mulher sábia Ela edifica Quer dizer Ela deixou O lar dela Na rocha Porque ela é uma mulher sábia É uma mulher de Deus Então sejamos Sejamos Essa mulher sábia E você O homem Que está dando Esse vídeo Aqui Você também Precisa ser Não é só mulher Que se sábia Não Você também Tem que ser E você tem que Amar Amar E amar E respeitar A sua esposa Ela é submissa Mas ela não é capaz Pode ter certeza disso Deus abençoe a todos De volta sempre Compartilhe muito Esse vídeo Tá bom Deus abençoe